É que eu pego a primeira aqui. Vai, bate aí então. Tô batendo. Já tem dois nubes aqui. Do outro lado. Falta o nub do Léo. Olha o Julio com o trator dele aqui, meu Deus. Faz a frente, caralho. Vai embaixo, Julio. Vai embaixo, você vai me atrapalhar. Vou por baixo, vai. Pode ir, pode ir, pode ir. Segue um na frente. Já peguei. Vai embora. Putz. Julio vai morrer ali, ó. Vou pegar na esquerda. Pega na direita, Julio. Da direita. Viado! Vai embora, vai embora que eu pego. Vai embora que eu pego. Mas é muita puta. Vai embora, caralho. Vai, vai, vai. Pega então. Já peguei, cara. Júlio. Vou pegar na esquerda. Vamos sacrificar aqui, mas peguei. Não corre não. Vem junto. Vamos passar uns três aqui, para desbloquear um pouquinho. Caralho, você vai. Putz. 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 bitcasting. Hum, парiu. Vit decides howl. Vamos lá. Putz. Porra, ex! Porra, quarante... Tem ratão... Eu perdiou aquele cup da cola. Então,